Fala, comandantes! Iniciando mais um vídeo de Conflict of Nations, uma partida que estamos jogando em coalizão, uma partida com os inscritos aqui, inclusive, em coalizão. Então, sejam muito bem-vindos aí, tá pessoal? Sejam muito bem-vindos aí, de verdade. Eu vou mostrar para vocês essa partida aqui que estamos jogando, tá? Essa partida com os inscritos. Lembrando que essa partida é uma... é quatro vezes mais rápido o tempo, tá? E nós estamos com influência no mundo inteiro, ok? Então, para você que está chegando agora, para você que está vindo agora, meu, essa partida está muito da hora de jogar. Por quê? Porque está com cem jogadores, tá? Então, tem players no mundo inteiro aqui. E esse mapa é um mapa do mundo inteiro também, a propósito. Então, pode ver aqui, ó. Enfim, estamos com influência no mundo inteiro. Essa partida vai ser muito da hora, muito mesmo. Temos influência na África, onde temos a Namíbia como aliado, a Líbia e a Síria, só que a Síria está no Oriente Médio. Aí, aqui em cima, vamos ter o... o Cazaquistão também como aliado, uma potência aí no mundo já. Vamos ter também o Laos como aliado, temos a Tailândia como aliada e temos também a Indonésia, tá? Então, esse jogo aqui está bem... está bem equilibrado, assim. E temos aliados no mundo inteiro para podermos aí elevar a nossa moral e tentarmos ganhar essa partida. Haja vista que tem muitos players muito experientes aqui no jogo, tá? Então, está sendo muito... está sendo... vai ser bem difícil essa partida. Então, pessoal, eu estou aqui jogando com a Polônia, né? Ao norte aqui temos o Daryl jogando com a Noruega, fazendo um belo jogo também, para cima da Suécia. Temos aqui o Belarus fazendo uma cortina aqui de ferro contra a Rússia. Temos aqui, ao sul da Polônia, nós temos a República Tcheca, que é a nossa aliada também, está na nossa coalizão, mas eles estão numa coalizão segunda. Temos a Hungria e temos a Itália também, que é uma potência. Então, estamos bem formados aí no bloco. O que acontece? Como são vários inimigos ao nosso redor, a gente tem que definir bem quem que a gente vai atacar, atacar em conjunto, fazer uma operação, uma mega operação. E por quê? Porque senão a gente entra naquilo da gente ter vários frontes e isso não é saudável, tá? Então, por exemplo, aqui ó, ao sul aqui da Hungria, temos os Balcãs, que estão aliados com a França e aliados com o Reino Unido. Então, é uma guerra aí bem... A propósito, pessoal, a Irlanda já saiu do jogo, tá? Infelizmente, perdemos um aliado aí, não deu tempo de ajudá-lo. Foi uma pessoa que entrou no vídeo aqui nosso e falou, ah, estou jogando com a Irlanda, né? Não sei o que tem, mas acabou sucumbindo aí, sucumbindo. Beleza, aqui ao norte do Belarus, nós temos os estados bálticos. Temos também, deixa eu ver aqui, temos também a Hungria, a Bulgária aqui embaixo e a Romênia, tá? Então, são três países aqui em coalizão também. Moral da história, a gente está tudo em fogo cruzado. Temos também aqui a Ucrânia, que é um jogador level 80, só que ele está indo para cima da Rússia. Então, não sabemos ainda como a gente vai ficar. Aqui ao norte tem a Finlândia, que está parado, mas eles estão só farmando, né? Produzindo tropas. Enfim, esse jogo está muito legal. Isso porque eu estou fazendo uma análise somente aqui da Europa, tá? E tem a Espanha, que já tomou conta de Portugal. São vários players ativos. Isso que deixa o jogo mais interessante. Já estamos no dia 5 de jogo. E esse jogo, ele passa quatro vezes mais rápido. Então, a cada seis horas vira o dia, né? Uma hora equivalente a 15 minutos. E temos também uma campanha aqui, como vocês podem ver, aqui na Síria. A Síria que começou perdendo bastante território e pediu reforços para a gente. E a gente enviou a República Tcheca, a Polônia e a Noruega. Só que aqui, essas tropas estão sob ordens da Síria, tá? Vamos ver o que o comandante vai falar. Que também não adianta a gente querer tomar a frente aqui e não ter... Não saber o que está fazendo, né? É melhor que ele comande as tropas. A propósito, a Síria está invadindo, já invadiu o Egito, né? E... peraí que eu acabei de sofrer um ataque aqui. Ah, não acredito que eu vou perder uma cidade. Vou perder Colônia. Peraí, senhores. Vou tentar mandar um ataque aéreo. Para dar uma reforçada, mas... O problema é esse. Se começa a ter bastante cidade, a gente começa a ter muitos ataques. Enquanto ela não... Não fica 100%, né? O que eu vou fazer, então? Eu vou recuar esse exército até Ranover. Olha lá, eu perdi 1,6 de vida, mas eu não perdi a Infantaria. Lembrando que no jogo é importante, muito importante salvar a Infantaria, tá, gente? Infantaria, qualquer unidade de guerra que você tiver. É muito importante salvá-las. Aqui na Alemanha a gente fez uma campanha, acabamos com os alemães. Eles já estão inativos e pode ver que eles estão com tropas aqui. Só que para a gente acabar com esses exércitos, eu vou esperar ainda a formação dos aviões, dos meus caças. Que ainda não compensa eu gastar tropa ali à toa. Sendo que eu já conquistei boa parte. Eu estou também com 10 cidades, tá? Uma produção boa, produção legal. Influência mais ao... A oeste, né? Da Europa. E por enquanto, tá... Estamos indo bem. No momento eu estou com 19 unidades. É um número razoável para a guerra. Estou fazendo uma invasão aqui em Malmo. Também na Suécia, né? É... Lembrando que o Daryl pegou tudo aqui da Suécia. Mas eu achei interessante invadir também para a gente acabar logo com esse player. Eu nem falei com o Daryl, só mandei as tropas. Mas é só para a gente acabar logo. Porque quanto mais front a gente tem, né? É mais energia que a gente gasta. Então, quanto mais rápido a gente aniquilar. Até porque temos assuntos aqui ao sul. Que é essa guerra fria contra a Ucrânia. Tem a Romênia, tem os Balcãs. E a França também já atacou a República Tcheca, que é a nossa aliada. Então, a gente vai ter que revidar esse ataque. A gente não vai deixar barato. E, meu, essa guerra aí tem tudo para ser uma guerra violenta e sangrenta, sabe? Quais são as vantagens aqui? As vantagens são que ela... Essa guerra que está para acontecer, por exemplo, contra a França. Elas estão fora do nosso raio de produção. Então, isso é muito bom. É como se fossem os Estados Unidos naquela guerra lá. Não era no continente deles, era em outro continente e só mandava tropas. E bomba e destruição. Eu acho que deu uma travada aqui na nossa tela. Mas, pessoal, basicamente é isso, tá? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, o seu joinha. Inscreva-se aí no meu canal, tá? Miguelita Rasputin. Eu estou fazendo mais lives agora, porque como eu estou jogando ao vivo com o pessoal, é mais fácil para a gente se comunicar, para o pessoal seguir as ordens e tal. Haja vista que todo dia eu entro e vou dando ordens para a gente poder ganhar essa partida, né? Mas é isso então, pessoal. Um forte abraço a todos aí. E até a próxima, generais. Fui.